Então é o seguinte, eu tentei voar com o meu drone O resultado foi esse aqui, ó Duas velhas se esquebraram Deu merda Então eu indo pro jogo do Lakers, eu vejo vocês daqui a pouco Que eu acho que vai ser da hora pra galera A gente tá indo pro jogo do Lakers Nessa cidade maravilhosa Eu nunca tinha vindo pra Los Angeles O bagulho aqui é louco, mano, é um caos Grandes prédios, gostou amor? Tô chocadíssima, assim, eu não sabia que era isso tão grande É muito lindo A pegada é que A gente normalmente fica na cidade Tipo interior, assim, né Agora a gente tá em Hollywood, Hollywood é mais movimentado Mas não é tanto quanto aqui Tem muito bar, muito prédio, muito carro, muita gente É diferente do resto da Califórnia, que é tudo muito vazio Muito deserto Brasileiro fazendo arte com o dedinho Bora, eu também vou pegar um desse aqui, ó Enfim o dedinho no cu Aqui, amor, eu deixo nada aqui, ó Mas esse centro é muito bom, esse negócio é muito legal Tá vazio, é a Pre-Season, vamos comprar a camiseta Pre-Season, né? É a Pre-Season, então também estamos felizes Um pouquinho, o Lakers tá perdendo por enquanto Mas vai virar, é óbvio Ouvir as vaias no lance livre, né? Depois falam que só o Brasileiro vai no bagulho O Lakers também vai, acho que ele está, obviamente, está na casa do Lakers, né? Então o pessoal tá parou o Lakers, ó E ele acertou, também é silêncio Isso é um momento muito importante do jogo Os Lakers acabaram de errar o arremesso Esse par vai rolar, rolou o contra-ataque É a virada dos Lakers É a virada dos Lakers agora Os Lakers agora que estava perdendo virou Virou nessa jogada aí, ó No intervalo eles vão fazer o Kiss Me Olha que poda O Kiss Me, sai, ó E a galera fica vibrando, ó Todo mundo olhando, olha aí, ó Que brinzinho, olha que brinzinho esse, que foda, né? Que brinzinho O Lakers tá perdendo por um ponto Caraca, isso foi muito ruim Muito ruim, 40 segundos A galera tá muito nervosa A tiazinha levantou e ele não podia Yeah boy! Ih rapaz, ih rapaz Come on! 9 segundos no placar Eles tem um arremesso de lance livre Eles tem que fazer o lance livre e converter uma cesta de 2 Ele errou 8 segundos, 7 Tem falta Cada falta agora para o cronômetro O Lakers não pode deixar Então se os caras pegarem a bola, o Lakers tem que fazer uma falta para o cronômetro parar Pô, o Lakers tava ganhando até agora, mano Que merda Ficou muito difícil Se tudo começa a ir embora por causa do caos Não vale a pena esperar Até porque é um jogo da pré-temporada Então tipo, foda-se, a galera tá cagando Mas a gente não, a gente não pode A gente tem que ganhar, né? Porque a gente tá com essa Até agora ele vem fazer esse trem Você tem que fazer isso As pessoas estão pedindo o Edge Run Foi o último segundo dia Ele arremessou Vocês estão falando que ele não tinha arremessado a bola Não tava no ar Eles estão revendo na telinha eletrônica Eles estão revendo na telinha eletrônica O Lakers tá bem bravo Foi muito foda a experiência Espero que vocês tenham gostado Meu primeiro jogo de basquete E ele foi o jogo do Lakers Eu gosto pra caralho Tô muito feliz E foi uma experiência muito louca Fica melhor? Você não vai querer pular? Não esse O grande O grande Fazer uma finalização então um pouquinho mais tranquila Um pouquinho mais longe do jogo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Amor Cadê você? Um dois lados Merda! GO LAKERS!!! Que pé frio do caralho! E foi muito fofo! Que pé frio, mano! Vira um jogo do Lakers, mais uma vez obrigado a vocês que assistiram e acompanharam Obrigado pela oportunidade Foi muito legal, a gente ficou três horas aqui e nem parece Não parece, foi muito rápido E eu que não gosto de assistir nada Nem jogo de virilinha Foi muito legal A gente tá toda acordada porque é uma sexta noite muito bonita muito gostosa, tem uma temperatura sensacional, mas a gente tem que ir embora porque amanhã eu acordo cedo para trabalhar. Fazer o que? Vocês não podem saber, tem um embargo, até na informação tem um embargo, mas teremos gameplays aí daqui a muito tempo dessa brincadeira. Beleza, meus heróis? Beijos, banda, beijos, amor. Tchau, tchau.